Bom dia, bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Esse é o canal Dicas da Lesinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje, meus queridos, eu trago para vocês aqui um comparativo bacana de monitores de áudio. O MR3 da Edifier versus o MTS2035 da Tomate. Então, meus queridos, um é voltado para uso em estúdio e o outro é voltado para entretenimento. Então, meus queridos, mas não significa que o MR3 não possa ser utilizado para entretenimento, por exemplo, numa sala, né? Ou o MTS2035 não possa ser utilizado em estúdio, já que ele também tem um áudio equilibrado. Não tanto quanto o MR3, mas é equilibrado. Então, meus queridos, eu fiz esse comparativo utilizando o Bluetooth, né? Eu gravei os testes pelo Bluetooth, que é mais prático, né? Porque eu tive que trazer as caixas aqui para próximo do microfone, porque, infelizmente, o canal ainda não dispõe de um celular que grava com qualidade, né? Esse tipo de teste, né? Então, o dia que eu tiver um iPhone ou um Galaxy S25 Ultra, S24, aí é outra história. Aí eu vou poder gravar com mais, né? Com ainda mais qualidade. Mas, como eu tive que trazer as caixas aqui próximo deste microfone aqui, que foi o microfone que eu utilizei nas gravações, que é um microfone bastante equilibrado, Então, eu achei melhor usar o Bluetooth do que a conexão cabeada. Então, os testes foram feitos no Bluetooth, com controle de graves e agudos das duas caixas no centro, e sem nenhum recurso, nenhuma equalização, nem habilitada. Então, tudo no flat. Então, meus queridos, qual das duas vai ganhar esse teste, né? E, mais um detalhe, o canal Dicas da Lesinha, agora é parceiro do Mercado Livre. Então, o canal é afiliado do Mercado Livre, e se você quiser ajudar o canal, você pode adquirir um desses monitores pelos links que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então, na descrição do vídeo você vai encontrar dois links, um para o MTS 2035 e o outro para o MR3, lá do Mercado Livre. Comprando através deste link, você ajuda o canal a estar trazendo mais produtos aqui para review, para vocês conhecerem, né? Para ajudarem vocês a escolherem os melhores equipamentos, né? Para vocês. Então, ajude o canal adquirindo um desses dois monitores pelos links que estão na descrição do vídeo do Mercado Livre. Então, meus queridos, vamos para os testes? Vamos lá. Vamos, olha... Eu só adianto uma coisa. Realmente, o MR3, ele tem mais qualidade. Mas, o MTS 2035 não faz feio, não, viu? Ele não faz feio. Essas caixas que estão aqui atrás de mim agora. Não são só bonitinhas, não. Eles têm muita qualidade. E mais um detalhe. Os testes foram feitos com os modos de áudio, tanto do MR3 quanto do MTS 2035, no modo música. Então, os testes foram feitos no modo música, do MR3 e do MTS 2035. Então, meus queridos, que essas caixas, elas têm três modos de áudio. Cada uma tem três modos de áudio. O MR3 é modo monitor, modo música e o modo personalizado. E o MTS 2035 tem modo diálogo, modo música e modo filme. Então, os testes foram feitos com as caixas no modo música. Então, vamos lá. Vamos agora aos testes. Confira aí. MR3 versus MTS 2035. MR3 versus MTS 2035. MR3 versus MTS 2035. MR3 versus MTS 2535. MR4 versus MTS 2039. MR3 Gins 535. O MR3 versus MTS 2035. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau Tchau